Olá galera e bem-vindos ao canal La Infância Gameplay. Hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Dead Cells. E galera, me pediram, me pediram e eu aceitei de jogar com o mod habilitado. E o principal mod que eu habilitei dessa vez é o jogue com inimigos dobrados. Inimigos dobrados. Então, vocês vão poder reparar que nas fases vão ter cada vez mais inimigos aqui. Vai ter bastante inimigo aqui. Opa, sai fora, sai fora. Vem para cá. Passa aqui. Estou pensando em fazer uma build de, opa, sai fora. Uma build de, ui, caramba. Vem para cá. Para onde eu estou indo? É para a direita, é para a esquerda. Ai, 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 maldito. Ai, me pediu para jogar com quatro células. Obviamente, para deixar as coisas bem gostosas, bem difíceis. Obviamente, me desafiava para jogar com quatro células. Então, aqui estamos nós, jogando com quatro células. Opa, vem para cá. Vem para cá. Aqui temos o pegamento do poder, pegamento do poder. Vou de brutalidade. Ótimo. Pega aqui. Pega dinheiro. Opa, cuidado. Ai, 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 ai. Isso, sai fora. Sai fora. Opa. Ai, 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 ai. Isso. Nossa, não remetei o Elite. Não. Já tô com três aqui de... Toma, toma. Pega aqui sangue. RAPÍRESMO. Vou recuperar um pouco de vida, pra baixo, pra cima, pra baixo, toma, 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 opa, isso, isso, aqui, pau, mata, mata tudo, pra baixo, aqui já chegamos no esgoto tóxico, acabou a porta, a porta do tempo já se foi, e eu não passei nem por baú, nem por loja, nem por nada, então vamos atrás dessas coisas, e também eu acho que eu não vou, não vou ficar focando em porta do tempo nessa run, não, nessa run eu vou tentar explorar o máximo possível e tal, ver o quão longe a gente consegue chegar com inimigos dobrados, eita, 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 pra direita, pra direita, pra cá, pra cima, pra cima, pra esquerda, tá, veio uma loja, veio um arco, de repente, veio outro arco, outro arco, não, não quero, não quero, não quero, aqui, então, pra cima, ver o que tem pra cá, aqui tem, uba, 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 eita, veio um granada, vou pegar granada, granada de óleo, bom, enquanto a gente pega, e aí, vamos pro esgoto tóxico mesmo, vamos pro esgotos tóxicos, não, que uba, uba, eu tô maluco, tô maluco, tô falando coisas que não posso, vamos pra direita aqui, aqui, dá pra reforger alguma coisa, absolutamente nada, vamos pegar, aqui pra frente, é a porta do tempo, a gente sabe que já fechou, a gente sabe que já fechou, não sei nem porque que eu tô vendo, toma, nossa, aqui vai ser tenso, esses inimigos dobrados, vai ser tenso, aqui, pão, tó, 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 toma, pra baixo, não tiene aqui, não tem précisa, eita, eita, caúqua, disto, toma, isso, eita, desentina, sai fora, sai fora, sair fora, cuida, vem, 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 voa, vai pra baixo, tá, ta, ta ta, ta, tama, ta ta, ta, toma, ta, ta ta, toma, ta ta, numa, ta ta, ta. Como que eu passo ali, como que eu passo ali, vamos para cima, só para ver, boa, eita, cuidado. Ai, filho da mãe, filho da mãe, não, não, isso. Tá, não tem como passar para lá, aparentemente, então não é aqui o acesso, não é aqui o acesso, então aqui, toma, 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 opa, 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 isso, toma, isso, toma, 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 isso, isso, ai, cuidado, cuidado, boa, matei o elite, um de brutalidade doido, o veneno não me afeta, ótimo, adorei, adorei esse amuleto, Vamos para cá, toma, toma, não, passeia, passeia, não, passeia, vamos para cá, toma, 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 isso, isso, tchau. Toma Aqui Toma Ótimo Vamos pra frente Aqui tem uma passagem secreta Pega dinheiro Toma Toma Isso Toma Isso Pra direita Toma 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 Isso Toma Opa Isso Pra cá Isso Ótimo Matei todo mundo aqui Não subou Um pra contar a história Isso Pau Toma Fio Toma Isso Passa a porta Aqui Mata Toma Maldito Cuidado 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 Vai morrer Na contraparente Vai morrer Congela os inimigos Que te machucam Não Não quero Vamos pra cima Então Toma Isso A gente A gente evita As bombas Vem pra cá Toma 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 Isso Toma Toma Isso A gente evita As bombas Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar matar O máximo De inimigos Possíveis Que eu acho Que é legal Assim Já que tem Dobro Tudo Dobro Acho que é Legal Assim Opa Sai fora Sai fora Isso Tchau Isso Vamos pra direita Matar esse bichão Aqui Matar esse bichão Aqui Pergamento do poder Pergamento do poder Vamos a ver Brutalidade Pra direita Aqui temos Uba 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 E veio Granada de infantaria De certa forma Melhor do que O vampirismo Porque o vampirismo Me dá Sobrevivência E o A granada de infantaria Me dá Brutalidade Mas Eita Bora Bora Partiu Partiu Aqui veio Besta pesada Eu não vou pegar Pergamento do poder Pergamento do poder Vamos de brutalidade E vamos pra frente Vamos pra frente Será que a gente consegue? Toma Normalmente Normalmente Pau Ui caramba Cuidado Opa Meio Não é mais forte O empalador É mais forte Então Toma Jete Ótimo Vem Cuidado Cuidado Isso Peguei dinheiro Isso Pau Ótimo Pau Ótimo Pau Ótimo Pau Ótimo Opa Cuidado Isso Aqui Pau Ótimo Chegamos nos esgotos antigos Eu não quero ir pra cá Porque 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 Vai ser um inferno Os esgotos antigos com quatro células Deve ser um inferno Vamos descer ali Vamos descer aqui Pau 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 Opa Isso Tchau Aqui Vlaum Vlaum Toma Toma Opa Toma Toma Não Não quero Recicla Vamos embora Opa Filho da mãe Olha só Toma Vem pra cá Vem pra cá Mata Bata 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 Vamos pra esquerda Porta Portinha Porta Que temos Aqui Toma Toma Cuidado 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 Isso Isso Toma 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 Malu Tem que valer a pena Aqui Tem que valer a pena Isso aqui Aqui Pau Pau Opa Tem que valer a pena Essa porta Opa Sai fora Uba Uba E Vem o Espada de ódio Cuidado Toma Tchau Nossa Olha O teto De Que verbo Que tá me seguindo Pau Opa 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 Isso Ótimo Ótimo Desceu Opa Opa Sai fora O maldito Nossa senhora De onde você surgiu maluco De onde você surgiu Aqui vamos pegar Aqui vamos pegar com certeza É da um de brutalidade Ótimo Tática E eu não tô investindo em tática Ou seja Pra mim Não faz diferença nenhuma Vou pegar Vou pegar Vou pegar a rajada congelente Limitador de tática Vamos adiante Vamos adiante Tom 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 Pau Tom 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 Opa Cuidado Pau 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 Isso Isso Tchau Pau Abaixo Tom 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 Pra cá Tom 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 Opa Opa Filho da mãe Eu já tinha visto Não tinha visto Não tinha visto Esse pequeno aqui É Eu acho que eu vou gastar Uma porção Eu Eu acho que eu vou gastar Uma porção Pra reduzir um pouco A infecção Senão eu ia tomar Muito Tom 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 Opa Vem aqui Reduz a infecção Ótimo Ótimo Tom 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 Vem pra cima Vem pra cima Uou Opa Filho da mãe Opa Tom 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 Boa Vamos com ele Pegador de brutalidade O veneno não te afeta Pau Tom Toma Uh Toma 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 Beleza Pau Uh Vem aqui Pega a medo Poder Tática e sobrevivência Vamos ver Sobrevivência Obviamente Eita Toma Boa Pra direita Vem pra direita Pra baixo Pra baixo Cargamento Poder Entra em tática E sobrevivência Vamos ver Sobrevivência Porta Portinha Porta O que que temos aqui Toma Toma Eita Cuidado Cuidado Pau Isso Pra cima Eu não tô usando Tanto Fazer Eu devia Usar mais Ai Kuramba Eu devia Usar mais Do Fazer E aqui temos Uba 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 E Veio Espada Do Rancor Tá dando mais Dano Do que Eu vou pegar O Rancor É mais fácil Fazer o Eu acho É mais fácil Fazer o O crítico Da espada De Rancor Do que O crítico Do Empalador Aqui Uba 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 E Veio Escudo Escudo Eu não vou pegar Pega dinheiro Pega Pergamento Poder Pergamento Poder Vamos De brutalidade E vamos Pra frente Vamos Pra frente Tá Então a gente Não tem nada Pra cá Não tem nada Pra cá É Só tem Só tem Pra cá Mesmo Pra direita Vamos Pra direita Vamos Pra direita Pra baixo Pra baixo Ah tá Já sei O que Que é Aqui É mais Uma parte Da história Vamos Pra As muralhas Com Dead Dead Maldição Vamos Pra As muralhas Ó Pra direita Aqui Dá pra Aumentar Alguma Coisa Isso aqui Dá pra Pegar Alguma Coisa Vou Pegar Aceitação Pra acabar Com esse negócio De maldições Altas E Vamos Adiante Com 11 Eu tô com 11 de brutalidade Eu tô com Pouca Brutalidade Comparado Com As vezes Que eu Chego Nas muralhas Bom Vamos Aqui Vamos aqui Ver o que Que acontece Se a gente Consegue Passar Das muralhas É É Muito Inimigo É Muito Inimigo Por Método Quadrado Ah Cacete Mas Por que Esse Por que Esse Pá Pé Tchau Cacete Olha Ótimo Isso Sai fora Ótimo 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 Só falta mais um Ótimo Ótimo Sai fora Acabou a maldição Pelo menos Isso Sai fora Sai fora Mago Mago Deslaçado Isso Passou Passei pra baixo Pra baixo Opa Isso Pra baixo E aqui de novo Pra baixo Porta Portinha Porta Aqui temos um baú Amaldiçoado Mais um Vamos lá Baú Amaldiçoado É Granada De Granada De gelo Pegamento Poder Pegamento Poder Vamos de Mutalidade Vamos adiante Tá E aqui temos Uba 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 E Veio Uh 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 Veio 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 a daga do assassino Congelo É ótimo Congelo Uma das melhores Combos Melhores Combos Vamos aqui Pra cima Pra cima Porta Portinha Porta Aqui pode ter duas opções Ou Pau Piu 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 É aqui Ai Caramba Isso Nossa senhora Isso Boa Partiu Uuuh Vem Tó 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 É Cacete Como que eu vou fazer aqui Hein Ei Ei Caramba Cuidado Isso Vai aqui Pega aqui Toma Pau amaldiçoado Agora tem que matar Esses três aqui Toma Toma Ótimo Peguei Aqui recicla Pega 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 Mutalidade E aí tem mais esses dois inimigos Eu poderia Pega Toma Já foi Toma Boa Acabou Acabou Maldição Nossa senhora Que emoção Aqui Que emoção Vamos pra baixo Pau Opa Passei Passei Não Nem vou Nem vou Brincar Com dois magos Lá Não Nem vou Brincar Dois magos Atirando Abaixo aqui Tem a porta Do tempo Que eu sabia Que eu Não ia chegar Tempo Toma 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 Aqui Toma 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 Aqui Toma Vem Toma Tchau Aqui Tchau Opa Toma Toma Nossa Que é um Escapulinho Ele caiu Do penhasco Que coisa estranha Filho Da mãe Olha só Isso Pega Aqui Dinheiro Pega Aqui Toma Abaixo Pergaminho O poder Pergaminho O poder Gama De brutalidade Pau Toma 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 Pau Pau Ai Isso Pau Eita Boa Acabamos Morrendo Morrendo Desse Jeito Vou Acabar Morrendo Desse Jeito Toma 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 Ótimo Vem Toma Toma Ótimo Pega Dinheiro Vem Pra Cá Toma Isso Vem Pra Cá Sai fora Sai fora Sai fora Vem 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 Quisidor Vem Quisidor Isso Fuuu Fuuu É Recicla Recicla Vamos Paciana Pau Toma 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 Desravou Vamos Pra Frente Olha A Minha Maldição Olha Como Tá Alto Tô Ferrado Tô Ferrado Não Vou Nem Passar Do Porteiro Desse Jeito Porta Portinha Porta Aqui Temos A Cozinha Puta Merda Ai Caramba Filha Da Peguei Mais Uma Maldição Putz Dez Só Mais Uma E Acabou Para Mim Acabou Para Mim Mais Uma Maldição Vou Pekaregar Agora Vai Vai Forra Isso Bem Toma Toma Aqui Ai Já Compra Isso Que A Gente Já Pega E Já Pega Aqui Também E Vamos Pra Frente Verdade Pra Abaixo E Continuo Vamos Continuar Explorar Porque Tem Mais Coisas Aqui Não Cargaminho Do Poder Cargaminho Do Poder Entre Tática E Sobrevivência Onde Sobrevivência Sai Forra Sai Forra Cuidado Cuidado Isso Toma 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 Desce Cuidado Vamos Adiante Adiante Relaxo Relaxo Porta Porta Aqui Temos A Passagem Pra Cripto Insuportável Uba Uba E Veio Escudo Não Não Quero Escudo Não Quero Escudo Vamos Para Ciro Vamos Continuar Vamos Continuar Aqui Para Cuidado 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 Vamos Para Frente Caramba Sai Forra Vamos Para Baixo Pau Para Cima Cargamento Poder Cargamento Poder Vamos De Brutalidade Para Abaixo Para Abaixo Caramba Cuidado Mate Esse Mago Mate Esse Mago Desgraçado Ah Maldito Mago Vamos Aqui Para Abaixo E Vamos A Parte Boa De Ter Muito Inimigo Sabe Qual Parte Boa De Ter Muito Inimigo É Que É Fácil De Fazer Dinheiro Toma Pau Congela Aqui Pau Caramba Ah Maldito Ai Caramba Cacete Vamos Aqui Vou Embora Vou Embora Tchau Um Dois Três Quatro Cinco Eu Já Estou Com Cinco De Tó Tó Boa Para Frente Pau Pio Opa Mata Essa Porcaria Fatone Maluco De Novo Pau Pio Para 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 Toma Maldito Morre Vamos Para Cacinho Aqui Desce Vamos Para Frente Pau Loco Homem C Que Não Dá Para Ter Aumento Infecção Suspensa Infecção Suspensa Este Era Uma Anã Ou Ela Não Tinha Menos Que Dez Doze Anos Vamos Só Dizer Que Era Uma Anã Infecção Suspensa Gente Era Para Ter Queimado Mas Algumas Coisas Parece Ter Existido Oh Interessante Gancho Nossa Que Bosta Que Bosta De Equipamento Pau Fio Fio Toma Maluco Maluco Toma Toma Pau Isso Aqui Pau Isso Toma Boa Vamos Para Frente Para Abaixo Vamos Ver Uma Granada Né Granada Uuuuh Cacete Como que 125 mil Ó Dá Para Pegar Dá Para Pegar A De Incêndio Pelo Menos Isso Pelo Menos Isso Para Direita Então Oh Meu Deus Toma 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 Ótimo Vem Aqui Toma 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 Beleza Pega Dinheiro Pergamento Poder Pergamento Poder Vamos De Sobre Vivência Pau Pau Ótimo Pau 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 Boa Para Direita Ó Tem que Passagem Secreta Vem Para Cá Sobe Vamos Para Esquerda Para Abaixo Viu Ih Caramba Eu não Tinha Visto Tomei Mais Uma Infecção Para Nada E Aqui O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Para O Observador Eu Vou Para Observador Porque Eu Quero Fazer Um Caminho Diferente Então Vamos Para Observador Vai Ser Bem Trésio Observador Vai Ser Bem Complicado Mas Vamos Tentar Né Vamos Tentar Quem Não Tenta Não Consegue Aqui Aí A Gente Usa Coção Reduzir A Infecção E Vamos Para Frente Cripto Insuportável Aqui Vamos Nós Aqui Vamos Nós Cripto Insuportável Vamos Lá Beholder Vem Boa Boa Isso 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 Boa Já Foi Aqui Boa Os dois Já Foram Trat 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 Já Foram Boa Vem To To Toma Cuidado To To Toma To Toma Boa Vem Tem Que Tomar Cuidado Um vai na ponta Boa Opa Toma Toma boa Vamos pra cá Opa Isso Isso Já Ai caramba Vai E Vá Cuidado Isso Isso Ai caramba Boa E Que Ah Não Ah 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 Pega a poção Senão eu ia morrer Tão 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 boa Boa Aqui já foi Já acabamos com mais poção do que a gente devia Boa Ah Meu Deus Pega a poção de novo Ah Ah Moleque Tá complicado aqui Tá complicado aqui Tão 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 boa Aí vai pra ponta Evita Tão boa Opa Opa cuidado Tá bem Ai caramba Ai filho da mãe Vem Vem Ah Não Eu vou morrer É Sabia Não Nossa Que luta carniça Que luta carniça Vem Besta explosiva É Besta repetidora Não Não quero Vamo pro cemitério Vamo pro cemitério Vamo pro cemitério Aqui não tem o que fazer O que tem o que fazer É Perdi o Perdi o O Negócio Então Vamo De sadismo E Vamo pra frente Aqui direita Direita Pau Opa Ai filha da mãe Maldito mago Comodei o mago Comodei o mago Hein gente Comodei o mago Toma Ah 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 Mulher Olha só o tanto de bicho Aqui Olha o tanto de bicho Aqui Tô ferrado Ah Vai Toma Isso Isso Tchau Que Pau Vamos pro Abaixo Cuidado Ah droga Maldito Aqui Aqui A gente recicla Porque Não faz diferença Pau 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 Toma Toma E Caramba Toma Cora 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 Deve Cora E Cuidado Oh Isso Ótimo Apregamento do poder, apregamento do poder Vamos ter brutalidade Eu tô lascado, gente Eu tô muito lascado aqui Pau Toma Fio Toma, toma Uff, tô muito lascado Pinho Toma Opa Isso, sai fora Sai fora Maldito Eu sabia que esse inimigo Ia me dar dano, eu sabia Ui, cuidado Pau Isso Vem Toma Toma Puta merda Ainda tem mago aqui Cuidado Isso Sai fora Isso Pau Droga 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 Olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Não Ai, que merda Mas é isso Mas é isso Galera Opa Pode acompanhar Minha gameplay Se curte o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E olha a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri